E aí galera do canal, tranquilos? Mais vídeo pra vocês galera, bora aí fazer a nossa loucura aí, o nosso gamba A gente fez aí na live, né, na live nesse mesmo canal aqui, 100 mapas com o farm de Harbinger, tá, mapas T16 Conseguimos aí aproximadamente 40 divines de lucro nos 100 mapas, da 0.4, né, divines por mapa de lucro, beleza O vídeo da estratégia vai ser logo mais, esse aqui vai ser um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês o que não compensa tanto fazer gamba Aí eu vou fazer isso aí, mas que é o seguinte, essas Ancient Orb, beleza Eu consegui 272 Ancient Orb no farm, que daria aproximadamente aí umas 13 divines, tá, um pouco mais de 13 divines, né, 15 divines se você fosse vender o book Daria 15 divines Ou seja, né, já é mais caro do que o próprio Red Hunter Então a gente tem que tirar o Mage Blood pra isso aqui compensar Vamos lá, vamos começar Lembrando, não vou poder falar muito, né, porque minha voz tá uma bagaça Vamos lá Eu faço com dois pra poder ter um tempo de ver, né, o que que deu Depois de lado aqui que é melhor Vou pôr de lado aqui que é melhor Vamos lá efecto, né, já é melhor Vamos lá, vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá 130ocumented E aí 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 Bom Como é de se esperar né Não deu nada Então galera Esse Gamba né Aí de Ancient Orb Cara Na minha opinião É um dos piores que tem Cara Porque nossa senhora É difícil demais Tirar um Red Hunter Ou um Mage Blood Gastei Gastei o equivalente A um Red Hunter Pra fazer ele E acabou que só Tomei o prejuízo De 14 Divines Mesmo Certo Então E aí E aí É isso aí o vídeo Lembrando né Nosso farm aí De Harbinger Rendeu Muitos frutos aí Pra gente Aproximadamente né 40 Divines Por 100 mapas Isso aí Eu vou estar trazendo Um vídeo melhor Pra vocês depois Mas bem explicadinho e tal Nada demais né Não foi um farm Também tão Bom assim É mais pra Pra efeito de comparação Mesmo né Com outros farms Que estão melhores Mas eu gostei de fazer Principalmente Porque Primeiro né É um mapa Fica legal De fazer Embora os Harbingers Nasçam muito devagar Fica legal de fazer Né E pra quem Tiver perguntando aí Né Usei essa árvore Tá só com Harbinger E Scarab E aumento de Coisa de mapa né Só isso Mais nada E tirei alguns Scarabs ruins Aqui Pra deixar só Só os Scarabs Caros né Basicamente isso E tentamos aí galera Mas não foi Dessa vez Que a gente conseguiu O nosso Mage Blood Por aqui Logo mais Eu vou estar fazendo O farm De bestiary E o farm De Como é que chama É de bestiary Que eu preciso E o farm De harvest Pra poder fazer O meu ring De De um mirror Tá Vou trazer esse conteúdo Pra vocês também Certo galera Muito obrigado Por assistir esse vídeo Desculpa se é mais curtinho É que realmente Eu não tô podendo Não tenho condições De falar tanto O garganta já tá doendo bastante Muito obrigado Até a próxima E tamo junto Tchau 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 Tchau